Ah, eu não acredito. Pedrinho e Narizinho aproveitaram a viagem de Dona Penta para passear sozinhos no capoeirão. Sem o saci, sem o rinoceronte guarda-costas, sem ninguém. Eu sinto muito, crianças. Vocês estão me obrigando a entrar em ação. Eu estava aqui, quietinha no meu canto, sonhando maldades. Mas assim já é demais, não é? Raios, trovões, abram todas as cadábras. Porque a cuquinha aqui já vai pegar. Sem bústula, sem filme, sem bateria. E ainda por cima, sem saber o caminho para ir para casa. Ah, me desculpe, Narizinho. Mas essa coisa de marcar o caminho com pedaços de pão só dá certo em contos de fada. Pão amolece e fica molhado. E ainda por cima, é comido por porcos gulosos. Não só por porcos, cambais, passarinhos também. Rabicó, essa não é uma boa hora de você ensinar nada para a gente. Ah, vocês têm que entender que foi sem querer. A gente até entende. Mas no que isso ajuda? Eu estou começando a ficar com medo. E eu com frio. E eu com fome. Medo, frio e fome. Que coisa interessante. Ah, eu nem entrei em ação ainda. Quando eu colocar as minhas garras para fora, vocês vão se lembrar com saudade do medo, do frio e da fome. Lamentos de cobra. Algumas lágrimas de morcego. Tristeza de ratazana. Agora só falta o suor de percevejo. É o medo, é o frio, é a fome. É o medo, é o frio, é a fome. A medo, o frio. Vamos providenciar a fome. Eu não aguento mais dar nenhum passinho. Nem eu. Ah, ora, não desistam. Eu tenho certeza de que estamos a um passo do caminho. Mesmo se nós tivéssemos encontrado o caminho, eu não teria a menor condição de ir para casa. Ai, 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 não pode ser, não pode ser. Eu estou vendo coisas, não pode ser, ai, 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 que que é isso, ai? Opa! Agora eu estou comendo as coisas que eu tinha visto. Não toquei nada. Minha intuição de super-herói me diz que essa comida pode estar envenenada. Ah, eu já pus a mão e eu não estou sentindo veneno nenhum. Nem eu. Tá bom. Eu estou com muita fome para acreditar na minha intuição. Ai, que delícia o que eu tinha visto. Eu sabia. Ai, pequeno Pedro, você deveria ter levado mais a sério a sua intuição de super-herói. Eu não disse que a cuquinha aqui ia pegar? Pois é, agora que eu peguei. E agora, Pedrinho, o que vai ser das dentes?